As pessoas estão olhando para a frente, pensando no futuro. Elas viram a sua cidade crescer, se tornar mais bonita, mais desenvolvida. Agora, elas precisam decidir quem vai fazer esse trabalho continuar e ser ampliado. E é nesse momento que cada vez mais pessoas começam a dizer Eu estou com Beth. Ao longo de mais de 90 dias, o povo de Catanduva se identificou com a campanha de Beth Saão. Uma campanha sincera e positiva, que sempre falou diretamente com a população. Olhando nos olhos, ouvindo o que as pessoas têm a dizer. Os catanduvenses acompanharam pela TV as propostas de Beth para a cidade. Assistiram cada programa. Cada comercial. E se emocionaram ao virem na TV a história de uma pessoa da sua cidade. Igual a elas. Gente de verdade. Gente do bem. Ela é tudo para mim. É uma mãe que... Graças a ela, que eu acho que eu... Tenho certeza, aliás, que eu cheguei onde eu cheguei. As pessoas viram a campanha de Beth crescer junto com a certeza de um futuro melhor. Com mais saúde, mais educação, mais segurança, mais habitação. Isso fez elas se mobilizarem, se engajarem na campanha. E com Beth, a campanha do bem tomou as ruas da cidade. As pessoas desta cidade olharam nos olhos de Beth. E viram que ela é uma pessoa do bem. Alguém que, assim como elas, quer o bem de Catanduva. Eu tô com Beth, eu tô com Beth, eu tô. Eu tô com Beth, seja pro que for. Porque ela sempre defendeu o povo. E por esse povo sempre teve amor. Eu tô com Beth, eu tô com Beth, eu tô. Uma mulher guerreira, uma mulher direita. Esse nome bate forte no meu coração. É Beth Saão pra prefeita. Esse nome bate forte no meu coração. É Beth Saão pra prefeita. Toda essa campanha não teria nenhuma graça sem uma equipe como a nossa. Pessoal do marketing. Da coordenação. Da edição. Da produção. Da reportagem. E até este que vos fala aqui, meus amigos. Vote Beth. Vote 3. Todos nós, juntos, fizemos acontecer. Todos nós, juntos, ajudamos a tornar realidade aquela frase que colou na nossa cabeça. É Beth quem vai fazer. É isso mesmo. A Beth vai fazer. Vai fazer, vai fazer. É Beth quem vai fazer. Catanduva tá com Beth. Ela faz acontecer. É, e aquele profeta do mal, que aparecia no programa do adversário, ainda queria que a gente comparasse a nossa candidata com o candidato deles. Pacha! Nossa campanha foi incomparável. Nossa equipe foi única. E eu aposto que essa experiência vai ficar marcada na lembrança de todo mundo. Quem é daqui, fica com a saudade. Quem vai embora, leva a saudade junto na mala. Dizem que Catanduva é a cidade feitiço. Se é verdade ou não, ninguém sabe. O que a gente sabe é que essa cidade vai ficar no coração da gente, pra sempre. Em Catanduva todo mundo é 13. Em Catanduva todo mundo é 13. No Killedine é 13. No Tarrafa é 13. Primavera é 13. 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 No Jardim Salles todo mundo é 13. Conjunto Euclites todo mundo é 13. Vila Bela é 13. Vila Mota é 13. Caparróia é 13. 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 Atenção, Roda BT! Vai! Vai fazer, vai fazer, repete e vai fazer, a cantuba tá com pet, ela faz acontecer! Vai fazer, vai fazer! É Bet quem vai fazer o Rede de Proteção, um programa que vai trazer mais segurança para a nossa cidade. É isso mesmo, a Bet vai fazer! Vai fazer, vai fazer, é Bet quem vai fazer, a cantuba tá com pet, ela faz acontecer! Amigo estou aqui, se a fase é ruim, e são tantos problemas que não tem fim. Amigo estou aqui, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo estou aqui, amigo estou aqui. Amigo estou aqui, amigo estou aqui. Os seus problemas são meus também, e se eu faço por você e mais ninguém, o que eu quero é ver o seu bem. Amigo estou aqui, os outros podem ser até bem melhores do que eu, bons brinquedos são. Amigo estou aqui, porém, porém, amigo seu, é coisa séria, pois é opção do coração, viu? O tempo vai passar, os anos vão confirmar, as três palavras que proferi. Amigo estou aqui, amigo estou aqui, amigo estou aqui, amigo estou aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!